Música Olá, está começando o Resumo da Semana. E a gente começa esta edição falando do orçamento da Prefeitura para 2018. Como as emendas do Executivo ao projeto que prevê os gastos e investimentos para o ano que vem continuavam a chegar à Câmara do Rio ainda esta semana, uma pergunta parecia não querer calar. Quando o orçamento de 2018 seria votado? Foram dias misteriosos, tensos, de seguidas reuniões e acordos. Tantas conversas tinham uma explicação. Antes de votar o orçamento para 2018, era necessário analisar o pacote de mais de 20 projetos encaminhados pelo Executivo em regime de urgência. Líder da bancada do governo, o vereador Paulo Messina propôs retirar alguns deles da pauta como o novo Código de Obras, que só será analisado no ano que vem. Entre os projetos mais polêmicos estão a taxação de servidores inativos, a criação da taxa de licenciamento ambiental, o aumento da taxa de inspeção sanitária e a formação de uma parceria público-privada para Rio Luz. O único objetivo não é PPP nenhuma. O objetivo é aumentar a contribuição de inovação pública para gerar uma receita maior. Esta casa vai votar uma taxa de vigilância sanitária que aumenta em 60 milhões anuais o peso já do combalido comerciante e empresário da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que todos esses projetos encaminhados à casa, eles são muito polêmicos, eles requerem um estudo profundo, um debate mais aprimorado, mais rigoroso, para que a gente realmente possa votar com responsabilidade. É evidente que aos 45 minutos do segundo tempo você recebe uma carga de projetos que gera aumento de tributos, que gera alterações de parâmetros urbanísticos, legislação urbanística, etc. O vereador tem a legitimidade de conhecer a fundo esses projetos para não estar votando algo que amanhã vai prejudicar a população. A irritação de alguns vereadores aumentou com a viagem do prefeito Marcelo Crivella para os Estados Unidos. O prefeito lança uma canetada dessa e vai para Miami, de férias. Isso é um escárnio. O orçamento inicial da prefeitura para o ano que vem era de R$ 29,796 bilhões, bem parecido com a meta deste ano. Só que a Secretaria de Fazenda reduziu a previsão para R$ 26 bilhões. O problema é que a prefeitura ainda não conseguiu arrecadar este valor. Vereadores afirmam que a diferença entre pagamentos e a receita seria em torno de R$ 1,6 bilhão, dívida que deve ficar para o ano que vem. O orçamento da prefeitura para 2018 recebeu mais de 6 mil emendas. Estamos recebendo a cada momento, a cada semana, uma emenda ao projeto. Hoje chegou mais uma emenda. Não há parecer que possa ser concluído com emendas ainda chegando. Como é que pode o governo estar até hoje mandando emenda para um orçamento? A parte a questão de nós podermos ou não, mas como é que até hoje, dia 19 de dezembro, o Poder Executivo não fechou a sua proposta orçamentária? Uma das pastas que mais receberam emendas foi a de saúde. É uma emenda corrigindo um erro que a prefeitura teve no primeiro e no segundo orçamento. Eu acho que é necessário aprovar isso. Mas mais do que isso, os vereadores têm que entender que tem cobrado para o prefeito o cumprimento desse orçamento. Que ele, se não tiver o dinheiro necessário, que ele remaneja de outras secretarias porque a saúde não pode ficar sem dinheiro. Em outras secretarias não morre ninguém. Na saúde morre gente se o dinheiro não for aplicado, como não foi esse ano. Esse ano o prefeito já errou. Eu espero que no ano que vem ele aceite o orçamento e cumpra o orçamento votado na casa. Reuniões, apresentação de emendas. Mas também teve votação durante a semana. Parlamentares derrubaram por 43 votos favoráveis e nenhum contrário o veto do Poder Executivo ao projeto de lei de autoria do vereador Tarcísio Mota que muda o nome da estação do veículo leve sobre trilhos da Praça 15 para Almirante Negro e cria o Largo do Almirante Negro João Cândido em homenagem ao líder da Revolta da Chibata que marcou a história da cidade. Os lugares da cidade do Rio de Janeiro merecem nomes que resgatem a memória da cidade. O João Cândido, que foi o Almirante Negro, líder da Revolta da Chibata acontecido em 1910, merece mais homenagens do que ele teve. Infelizmente ele morreu inclusive no ostracismo e a memória dele foi resgatada depois fruto do movimento negro. Ele tem hoje uma estátua ali na Praça 15, uma estátua que infelizmente está abandonada e nosso projeto dá o nome dele à estação do VLT e cria o Largo do Almirante Negro ali em torno da estátua dele. Os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que garante a incorporação na aposentadoria de gratificação dos fiscais de atividade econômica e agentes de controle urbano. Com essa votação você coloca no seu devido lugar o direito que esses servidores têm e é mais do que justo que eles passem a ter a tranquilidade de trabalhar e quando chegar no momento da sua aposentadoria levar aquilo que é devido e que é direito. Confira agora o que foi notícia no diário da Câmara Municipal nesta sexta-feira. Fundo de Conservação Ambiental permite investimento específico na preservação do meio ambiente. Para o vereador Célio Luparelli, autor do projeto de lei, a iniciativa garante o bem-estar das futuras gerações de cariocas. Projeto de lei enviado pela Prefeitura altera o horário de trabalho dos guardas municipais. Entre outros assuntos, estabelece carga horária de 44 horas semanais para a categoria. Executivo envia projeto de lei propondo a criação do Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável. Ideia é gerenciar os recursos destinados ao desenvolvimento das ações de trânsito e tráfego. Balanço Legislativo analisa a quantidade e a qualidade dos projetos de lei enviados pela Prefeitura à Câmara do Rio. Número de propostas provoca o debate entre os vereadores. E depois de uma sessão que durou mais de 11 horas, os vereadores aprovaram o orçamento da Prefeitura para 2018. Foram 11 horas de sessão plenária. Vereadores da base do governo e da oposição analisaram e discutiram um a um os projetos que estavam na ordem do dia. Entre eles, projetos polêmicos do Poder Executivo, como o que aumenta a cobrança da taxação de iluminação pública da cidade COSIP. O projeto determina a criação de novas faixas de cobrança e de isenção. Consumidores que gastarem até 800 quilowatts ficarão isentos do pagamento, mas a taxa aumentará para grandes comércios e indústrias. Eu quero crer, quero muito crer, que os votos não se devam ou por aqueles que acreditam que uma coisa está ligada à outra em relação à COSIP e à PPP e são contra a PPP, ou porque não confiam nos números apresentados. Qualquer razão diferente disso, o vereador que votou não está defendendo os interesses de uma pequena e seleta fatia do empresariado contra 99% das micro e pequenas empresas do município e 99,08% da população carioca. Quem votou sim, votou pela redução dessas contas. Quem votou não, votou para que elas continuem pagando o que elas pagam hoje. Projetos de várias categorias da educação foram aprovados. O projeto de lei que autoriza o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, a se ausentar do município e do território nacional também foi aprovado. Já passava da meia-noite quando o projeto de lei orçamentária e exercício financeiro para 2018, o mais importante para a cidade, entrou em votação e foi aprovado. E antes de encerrar a sessão, o presidente da Casa Legislativa, vereador Jorge Felipe, convocou a sessão extraordinária para a próxima terça-feira. Na pauta, a leitura da redação final do projeto de lei orçamentária para 2018. E convocar a sessão ordinária para terça-feira, às 14h. Está encerrada a sessão. Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal. Por iniciativa do vereador Felipe Michel, o agente de trânsito Alexandre da Silva Dias de Freitas, de 42 anos, recebeu uma moção de aplausos nesta sexta-feira na Câmara Municipal. O homenageado encontrou e socorreu um recém-nascido com um cordão umbilical junto ao corpo abandonado, próximo à Avenida Brasil, em Barros Filho, subúrbio do Rio. E o resumo da semana fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse www.câmara.rj.gov.br Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri